Olá pessoal, nesta vídeo aula eu vou mostrar como utilizar o seu Google Drive. Então primeiramente vamos acessar a página do Google. Então lá na página do Google, se você já tiver uma conta Google, um Gmail, basta fazer seu login. Caso contrário, clique em Gmail e criar conta. Para mim, então basta digitar seu nome, seu sobrenome, um nome de usuário para criar o seu e-mail Gmail e senha. Então, confirmou, próxima, ele vai enviar um e-mail para você confirmar e aí está criado a sua conta Gmail. Caso você já tenha a sua conta Gmail, basta você digitar aqui a sua conta Gmail e automaticamente você está pronto para utilizar os produtos da Google. A UTFPR, ela tem uma parceria hoje com a Google, em que utilizando o seu nome de usuário do e-mail institucional, você pode utilizar a plataforma do Google Switch. Então, nesse caso, mesmo que você não tenha uma conta Gmail, você pode utilizar esta conta previamente que está criada pela própria instituição, pela própria UTFPR. Tá, como é que a gente vai utilizar isso daí? Se eu quiser utilizar o meu usuário da instituição. Então, você vai colocar aqui, ó, no e-mail o nome do seu usuário, no meu caso é fhmatsunaga, né, arroba... Então, o teu e-mail seria utfpr.edu.br. No caso, para fazer o login no Google Switch, então é fhmatsunaga, arroba, professores, ponto, utfpr, ponto, edu, ponto, br, pronto. Próxima. Próxima. Digite a tua senha. A sua senha é a senha do seu e-mail institucional. Próxima. Pronto. Estamos ali dentro, então, dentro do nosso, da plataforma do G Suite. Quer dizer, então, eu tenho meu e-mail, né, com aquele login. Ah, e esse login que foi criado aqui, olha, esse aqui, olha, é institucional, é da própria universidade. Ok? Então, eu tenho meu Gmail criado, né, eu tenho aqui os aplicativos da Google. Então, eu tenho, assim como na OnDrive, eu tenho aqui o aplicativo para editar um documento, como se fosse um Word, um aplicativo para editar planilhas e um aplicativo para editar uma apresentação como PowerPoint. Eu tenho aqui, né, um aplicativo para um chat e eu tenho aqui um aplicativo que me permite, me permite fazer uma videoconferência, o Meet, né, o Google Meet. Então, nesse caso, na plataforma G Suite, você pode criar a sua sala. Fora da plataforma G Suite, você tem que comprar, daí, o direito de uso. Aqui dentro, utilizando o e-mail institucional, não, eu posso criar a minha sala no Google Meet. Ok? Mas, enfim, depois eu falo um pouquinho mais sobre o Google Meet. No Google Drive, veja, eu tenho, então, o meu espaço dentro da nuvem. Aqui, olha, eu tenho o meu espaço dentro da nuvem com todos os meus arquivos, né. Dentro do Google Drive, eu posso verificar algumas características da minha conta, gerenciar minha conta, né. Então, aqui eu tenho o que eu tenho para usar, né, as minhas informações pessoais. Os dados de armazenamento de conta, posso gerenciar esse armazenamento. Observe que eu estou usando 1.34 giga, mas quanto que eu posso armazenar aqui dentro dessa plataforma, usando esse e-mail institucional junto com a Google, eu tenho o direito de armazenar até 5 terabytes. Uma vez que eu inseri os arquivos dentro do Google Drive, eu posso fazer upload de arquivos, posso fazer um upload de uma pasta. Então, se eu quero transferir arquivos para dentro do meu Google Drive, eu faço um upload. Eu posso editar, salvar documentos, né. Eu tenho formulário Google, por exemplo, se eu quero montar um formulário para verificar quem está participando de uma atividade e tudo mais, né. Eu posso criar um formulário para fazer essas verificações e os demais aplicativos da Google, ok. Eu consigo ver aqui, olha, quais são os arquivos compartilhados. Eu posso criar um Drive compartilhado e adicionar pessoas para trabalhar dentro desse Drive. Todas essas pessoas poderão inserir arquivos e fazer download dos arquivos e editar esses arquivos dentro do Drive que eu compartilhar, ok. Eu posso compartilhar arquivos comigo e com outras pessoas, certo. Então, basicamente o que a gente pode fazer com o Google Drive é o que a gente já podia fazer antes com as demais nuvens, beleza. Bom, vamos supor que eu queira aqui, olha, uma das ferramentas que também é importante nessa nuvem é a ferramenta para o compartilhamento. Então, você pode compartilhar em um determinado arquivo. Então, vai lá em gerar link, né, ó. Seleciona o documento qual você quer compartilhar, vem aqui neste íconezinho, ó. Gerar link compartilhável, né. Gerar. Vamos configurar o compartilhamento. No Google tem que tomar muito cuidado. A gente tem que configurar isso daí, porque, veja, no modo institucional, ele vem configurado dessa forma. Qualquer pessoa em universidade tecnológica pode ver o link, mas se eu tiver uma pessoa que não faz parte da UTF-PR, uma pessoa externa, ela não vai ter acesso a isso. Então, eu tenho que compartilhar de tal forma, eu tenho que setar a forma de compartilhamento. Para alterar a formatação de compartilhamento, em alterar, então veja, ativado, público na web, todo mundo tem, pode encontrar e acessar o seu arquivo. Não é necessário login. Qualquer pessoa com o link também não é necessário login. Então, se você quer compartilhar com pessoas externas à universidade, você tem que optar por um desses, uma dessas formas de compartilhamento. Beleza? Salvar. Pronto. Então, agora, ele gerou o link, esse link você vai lá, cola no teu site ou no seu documento, né. Cola esse endereço e a pessoa, ao clicar nesse endereço, ela vai acessar o seu arquivo. Beleza? Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar aqui na plataforma do Google Switch é o Google Meet. O que é o Google Meet? Google Meet, ele permite que a gente crie uma sala, né, e a partir dessa sala eu posso fazer uma videoconferência. Então, clicando no ícone lá do Meet, nós caímos nesta página, onde eu vou iniciar ou participar de uma reunião. Então, vamos digitar lá um nome qualquer. Vou pôr aqui o meu, vamos pôr aqui um teste. Pronto. Continuar. Então, eu abri a sala, veja. Aqui, olha, eu abri a sala teste. E observe que, ao abrir a sala teste, ele vai me dar um endereço aqui, olha, né. Ele vai me dar esse endereço aqui, ó. Então, esse endereço aqui, veja, eu posso compartilhar com os demais alunos ou outras pessoas. Tal que, quem tiver este endereço, ele vai conseguir acessar esta página e vai poder participar da minha web aula. Então, isso é muito útil se eu quero dar uma aula, se eu quero dar uma aula online, correto? Então, aí eu tenho que ativar a minha câmera, lógico, se você quer transmitir sua imagem, olha, você quer transmitir sua imagem, você tem que ter uma webcam, você tem que ter um microfone, no qual você vai ajustar, né, esses, a webcam e o microfone, ok? Eu posso desligar meu microfone, posso desligar a minha webcam, ok? Para configurar o microfone, configurar a câmera, você vem aqui, olha, nestes três pontinhos, que são as opções da sua sala, né. Então, eu tenho lá a opção de alterar o layout, tela cheia e eu tenho a opção de configurações. Nas opções de configurações, eu tenho a opção de áudio. Então, veja, aqui, olha, ele está me dizendo, primeiro, quem é o microfone que eu vou utilizar? Então, por exemplo, eu tenho o microfone da webcam, eu tenho o microfone do próprio computador, ou se eu tiver qualquer outro microfone anexado ao meu computador, vai aparecer aqui. Então, eu vou selecionar esse microfone, ok? O alto-falante, então, aonde que eu quero que a voz saia? Então, eu posso selecionar um alto-falante externo ao meu computador, ou eu posso selecionar um alto-falante do próprio computador. Vídeo, mesma coisa, se você tiver uma câmera, aqui vai aparecer quais são as câmeras disponíveis para que você possa utilizar. Aqui você tem a definição de saída, né? Então, daí depende da câmera. Então, no meu caso, a minha câmera, ela permite uma definição de 360 pontos, ou, no máximo, uma definição de 720 pontos, ok? E a resolução máxima de entrada, a mesma coisa. Olha aqui, né? Certo? Feito. Outra ferramenta que nós temos dentro do Google Meet. Vamos supor que eu queira transmitir a minha tela para os usuários, os alunos, ou as pessoas que estão participando da minha conferência. Então, se eu quero transmitir a minha tela, apresentar agora. Então, quando eu clico em apresentar agora, tudo que estiver na minha tela do computador, veja, como eu tenho duas telas, né? Eu tenho uma tela estendida, então eu posso escolher qual é a tela que eu quero transmitir. Então, se eu clicar nessa daqui, olha, eu vou compartilhar a tela principal do computador. Se eu clicar aqui, eu vou transmitir o que está sendo compartilhado na tela estendida, ok? Então, olha lá, compartilhando. Então, veja, tudo que estiver acontecendo agora nesta tela está sendo transmitida para os demais usuários. Então, vamos supor que eu queira dar uma aula utilizando um simulador. Então, vou pôr aqui um simulador. Então, na física, eu gosto muito de utilizar esse site aqui, olha, do PET colorado, que é um simulador de fenômenos físicos. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, em qualquer um desses simuladores. Então, ele vai abrir o PET colorado. Então, veja, tudo que eu estiver fazendo agora nesta tela, os demais usuários estarão olhando. Então, eu posso dar uma aula utilizando esse simulador e os demais usuários estarão vendo tudo isso daqui, ok? E aí, quero terminar de fazer a apresentação, basta clicar aqui, olha, pronto, encerrei a minha apresentação. Então, pessoal, são algumas ferramentas do Google, do Google Switch disponibilizado pela universidade. Beleza? Até a próxima!